Bom, vamos iniciar. A Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, através da área da infância e juventude, tem a grata satisfação de recebê-los fraternalmente neste encontro virtual, cujo tema é A Arte como Recurso na Evangelização Infanto-Juvenil. Hoje, nós contamos com a grata presença especial da Cacá Rezende e do Eduardo de Belli no nosso querido encontro. Para as boas-vindas, nós convidamos a nossa amiga, mãe do nosso coração, Neuza Faiade, diretora da área da infância e juventude da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, Neuza. Muito grata, Kate, pelo carinho. A nossa gratidão a todos que aqui estão conosco, sempre uma imensa alegria revê-los e ter essa oportunidade de estarmos matando saudade, dialogando, mantendo essa conexão da evangelização espírita e infanto-juvenil, reforçando em nós esse querer, essa vontade de perseverar nessa tarefa a que fomos convidados. portanto, meus queridos, serão momentos assim muito agradáveis. Essas duas almas queridas que estão conosco, que aceitaram o nosso convite, tenha certeza que tudo aquilo que nós colocamos lá na ficha de inscrição, as nossas dúvidas, os nossos anseios, os desafios e também aquilo que nós conseguimos ganhar nessa época que sabemos que está muito trabalhosa para nós, da pandemia. Nós tivemos o nosso primeiro evento com a nossa querida Cíntia, que esteve aqui conosco em maio, no primeiro reveração, construindo a Terra Prometida. Foram momentos muito agradáveis, onde ela contextualizou, desde a evangelização de bebês e das crianças, da importância de nós estarmos firmes, mesmo que online, com os desafios presentes, mas manter acesa essa chama da evangelização e de levar Jesus aos corações dos nossos pequeninos. Hoje, nós estamos com o segundo reveração. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, tendo a arte como recurso na evangelização infantil de bebês. Nós sabemos que é muito importante a música, o teatro, as artes plásticas, que chegam como recursos muito bem-vindos para tornar as nossas aulas, os nossos encontros com os evangelizandos muito mais agradáveis. Hoje, vamos falar sobre isso. O nosso terceiro reveração será em 7 de outubro. São chegados os tempos. A luz de Jesus na mente e no coração do jovem. Nós iremos ter um foco maior no trabalho realizado junto aos nossos jovens. É com muita gratidão e alegria nos corações que nós iniciamos, neste momento, o nosso evento. Bem-vindos. E para nos conduzir à prece inicial, nós convidamos nossa amiga Luísa Lentina, presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. O nosso cordial boa tarde a todos e o nosso bem-vindo a todos os corações amigos que aqui estão, a esses que vieram de vários estados, de nosso Mato Grosso, de outros estados e até de outros países. Então, vamos nos unir em oração. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de estarmos aqui nas atividades doutrinárias, revendo, Senhor, os teus ensinamentos dos nossos dias atuais. Aqueles momentos, Senhor, que ficaram em nossos corações. Aqueles momentos que eternizaram a nossa Galileia. As aves voavam no céu, Senhor, com mais liberdade. Que os lírios brotavam, Senhor, com seus leves perfumes e a sua beleza incomparável. E é hoje, Senhor, neste momento, que temos a oportunidade de estar acolhendo os corações infantis e juvenis, Senhor. Que estamos nos preparando para levar avante seus ensinamentos, a arte. Como disse o nosso Allan Kardec, o nosso Leão Deni, que tão profundamente descreveu sobre a arte, é neste momento, Senhor, que nós te agradecemos pela oportunidade de, neste final de semana, estarmos trabalhando, nos preparando para incluirmos os nossos jovens e as nossas crianças. artísticos, Senhor, sabemos o quanto é importante, nestes momentos, preparar esses coraçõezinhos, Senhor, para o mundo de regeneração. Mas, para tal, Senhor, é importante que despertemos a nossa consciência espiritual para a arte, que sensibilizemos a nossa alma, Senhor, através da arte, para que possamos nos imuir, nos fortalecer, os nossos pequenos e os nossos jovens com aquilo que, barcamente, já damos conta de acolher, Senhor. Então, Mestre, abençoa-nos todos neste evento, que possamos ser as mãos colaborativas neste instante que a humanidade tanto precisa da arte, Senhor. que a humanidade precisa estar pronta nos jardins de beleza interior, de virtudes, ó Senhor. Mas, Mestre, sem a Tua ajuda nada somos. Então, Senhor, que o Teu olhar se faça sobre nós, sobre o nosso ordem, Senhor. Há tanta dor neste instante, mas que o Teu amor possa ajudar a diminuir as dores, Senhor. e atenuar os sofrimentos, que possamos estar firmes no nosso evento, Senhor, acolhendo-nos e levar avante aquilo que aqui será ministrado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E que possamos, Senhor, estar juntos e aqui, com o nosso abraço fraterno a todos. que assim seja. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida, sustenta e consola as provas, nos diz Leão Deni. E para contextualizar o nosso tema, nós convidamos a evangelizadora Soraya Martins, da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Olá, amigos. Que saudade. Que benção é a internet, né? Para a gente poder estreitar um pouquinho a nossa convivência de novo. que falta, que faz esses encontros. E eu estou tão comovida da gente poder estar reunido e com esse tema tão lindo e com essas pessoas tão queridas, né? Que acolheram esse chamamento. Tanto a Eduardo, a Cacá, como todos nós que estamos participantes nesse momento. E aí a gente pensa assim, né? Como eu e o Eduardo ainda conversávamos ontem, por que esse tema, né? Da onde a gente linkou olhar os lírios no campo, olhar as aves do céu com um evento sobre a arte. E a gente pensa, né? No nosso entendimento que o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-Aventuranças é um poema. É a parte mais lírica do Evangelho de Jesus. E é esse ensinamento especificamente, né? Olhar os lírios no campo, olhar as aves do céu, como nos diz o Emmanuel, é um chamamento para a gente afastar da gente as inquietações improdutivas e cooperar, né? Na grandeza desses momentos, desses dias, que são tormentosos realmente, como nos foi advertido por Jesus, né? Que esses dias seriam assim mesmo, mas que nos mantenhamos ali, né? Mesmo com as raízes no pântano, mesmo sob os vendavais, as tormentas desses dias, as dores, os sofrimentos, mas que a gente permaneça no local onde Deus nos plantou, emanando perfume, beleza, alegria, grandeza, nobreza, as virtudes todas que Jesus nos trouxe, né? E semeando também, que o lírio também traz as suas sementes. Então, a gente também, como evangelizador, que a gente espalhe as nossas sementes da nova, da alegria, do bom ânimo, porque Jesus inclui essa mensagem dizendo esse ensinamento pra gente, né? Que não nos falta o bom ânimo nos momentos das adversidades. Então, a gente abraça todos vocês e é uma alegria muito grande da gente estar festejando esse reencontro juntos. Sejam todos muito bem-vindos. A música, melhor do que a palavra, representa o movimento que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo. Leandro e Nia. Convido, então, as evangelizadoras Níria e Lia para a apresentação dos nossos convidados da tarde de hoje. Eu acho que é Nia primeiro. Níria, é você. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou cantar uma música, hein? Não chego nem no pé do Eduardo, mais, e nem da Cacá, mas vamos lá. Ah, como é bom sentir nos braços o abraço do irmão. Quanto calor que chega sim de você. Quanta alegria arrebata a nossa alma nesse grande dia. Quanta alegria arrebata a nossa alma nesse grande dia. Amigo, visitante, você veio com sorriso, com olhar sempre cativo, alegrar-nos neste instante, espíritas, amai-vos, e procurai-vos instruir nesta copraternização. Jesus nos pede pra sorrir. Jesus nos pede pra servir. Seja bem-vindo, Eduardo de Belli. E a Lia vai fazer a apresentação agora da nossa Cacá. Obrigado. Bom, eu não vou cantar, porque senão eu vou pagar a minha com a equipe, tá bom, Miria? Que gracinha. Mas vamos lá. A nossa Cacá Rezende, ela é uma querida, linda, mãezinha, é trabalhadora, atuante do movimento espírita do Estado de Goiás, já esteve conosco no evento da frente, e com a sua voz tão melodiosa, com belas letras, ela nos leva a refletir sobre o bem, sobre o amor e sobre a paz. Todos nós sabemos da importância, da relevância da música na área da infância e juventude. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e eleva, acima de tudo, a nossa condição, nos diz Aristóteles. Para nos conduzir, então, neste encontro, preparado com muito carinho, um presente aos nossos corações, nós convidamos Cacá e Eduardo Gibelli, Cacá Rezende e Eduardo Gibelli. e bem-vindo, queridos. Gratidão, Lia, gratidão a todos os amigos da Federação Espírita do Mato Grosso e a todos que estão aqui. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Eduardo, querido. Boa tarde a todos. Obrigado, Miriam, pela canção linda. Viu? Cantar tem muito mais a ver com verdade do que qualquer outra coisa. Amei. Obrigado. Obrigado, Cacá, pelo privilégio de poder dividir essa maravilha. Eu também sou francês. A recíproca é verdadeira, né, amigo? Você sabe. Pois então, né? Chegou o grande dia do nosso encontro e eu gostaria de iniciar dizendo a cada um de vocês. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. O nosso encontro te abraça e nós te damos as mãos. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. O nosso encontro te abraça e nós te damos as mãos. Nessa vida a esperança ainda canta nossa voz e que o mundo seja livre, que haja paz entre nós. Sejam bem-vindos, amigos. Sejam bem-vindos, irmãos. O nosso encontro nos abraça e nós nos damos as mãos. Todo mundo me ouvindo bem aí? Opa! nós nos damos as mãos pra juntos nos lembrarmos de que toda manhã ao nascer do sol eu vejo o seu olhar me despertar me convidar para um novo dia em cada momento em que a dor vem me procurar logo sinto você me embalar e dizer tudo passará é maravilhoso te perceber em cada ser é maravilhoso poder sorrir sonhar viver Pai, estás dentro de mim uma centenha do vosso amor pode abrazar a terra deixar-me beber da fonte fecunda infinita Pai, estás dentro de mim eu posso sentir a cada pulsar do meu coração a sua mão a me guiar e sua voz falando baixinho pra mim meu filho estou aqui meu filho estou aqui portanto não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo olhai os liros do campo olhai as aves do céu nos galhos secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais pudesse imaginar o criador ver uma flor a brotar olhai, olhai, olhai os liros cresceram nos campos e o senhor nosso Deus os tem alimentado para a nossa alegria para a nossa alegria para a nossa alegria e para a nossa alegria o psiquismo divino flui através de nós Deus sustenta-nos e conduz-nos todos os dias das nossas vidas há um fluxo e refluxo de força que nos percorre o ser e nos impulsiona ao prosseguimento de nós depende coordenar os movimentos eleger a meta e avançar submetendo-nos a essa força vital tudo se nos torna acessível e poderemos chegar ao bom termo das nossas aspirações em paz palavras da nossa querida Joana de Ângeles no livro Momentos de Saúde buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça imperecíveis e tudo mais vos será acrescentado onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz então cuida cuida com cuidado cuida com cuidado cuida com cuidado cuida com carinho cuida do corpinho ele é tão sagrado o lugar perfeito pra você crescer cuida dos teus pés que trilham teus caminhos tuas mãos de afagos cuida direitinho do que entra e sai cuida bem da tua mente a casa do teu ser cuida com cuidado 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 Para poder ensinar para eles a importância de cuidar do corpo e da mente Então, meus amigos, o convite é para a gente cuidar bem do nosso corpo Da nossa mente, do nosso coração semeador Nosso coração de evangelizador E dizer assim para Jesus, ó Senhor, aqui estamos Alegremente ao seu dispor As nossas mãos oferecemos Na construção do reino de amor Senhor, aqui estamos Alegremente ao seu dispor As nossas mãos oferecemos Na construção do reino de amor Eu sei que os microfones aí estão muitos, mas eu quero ver vocês cantando Eu quero ouvir aqui, ó O gesto na boca aqui comigo, ó Senhor, aqui estamos Alegremente ao seu dispor As nossas mãos oferecemos A construção do reino de amor Última vez Senhor, aqui estamos Estamos alegremente ao seu dispor Estamos alegremente ao seu dispor Vamos continuar contigo um pouquinho, amigo Estamos juntos, Cacá Gente, não me lembrar esse restinho de tarde que eu estou ouvindo a Cacá Que coisa boa Está todo mundo me ouvindo bem? Tá? Que bom Bom, pessoal Então A Cacá já preparando o nosso coração Não adianta a gente falar sobre a arte Sem fazer com que vocês sintam o efeito dela Aquele negócio que a gente tem que testar primeiro o remédio na gente Para depois oferecer ao outro Então Eu gostaria de começar A nossa parte A atenção do remédio Desejando a você Que esteja presente Que sinta Tudo o que essa canção te traz É o que eu desejo Eu te desejo Vida longa Te desejo a sorte De tudo o que é bom De toda alegria Ter a culpa a mim Colorindo a estrada Em seu mais belo tom Eu te desejo A chuva Na varanga Olhando a roseira Pra desabrochar E dias de sol Pra fazer os teus pincos Nas coisas mais simples Que se imaginar Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo a paz Te mando a mim Um voo perfeito Contemplando o mar E que a fé movedora De qualquer roteiro Te renove Te renove sempre E te faça Sonhar Mas se vier as horas De melancolia Que a luz Que a lua Que a lua tão linda Venha Te afagar Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Sorte De tudo E é bom Isso aí Canção de desejo Vida Quantas vezes Uma canção Nos resgata Não sei se acontece Com você Cacá Mas tem um outro Companheiro nosso Que se chama Moacir Camargo Eu gosto muito De Moacir É mais ou menos Da região daqui De sacramento Em geral Eu falo Que Franca É um pedacinho De São Paulo Que desgarrou Vocês podem ver Pelo meu sotaque Paulista Mas Moacir Um dia A gente estava Na calçada Do colégio Allan Kardec De Euripas E aí A gente estava conversando Ele havia acabado De chegar de São Paulo E tinha um poste De luz Lá Aqueles Aqueles postos Mais antigos Ele estava olhando Aquele poste Eu falei Moacir O que você está olhando Meu irmão Eu falei Eduardo Eu estou olhando Como que a gente É parecido com esse poste Eu falei É por quê Eu falei Porque você está vendo Esse poste Ele acende A luz Fica forte E aí De repente Ele vai Se apagando Se apagando A gente pensa Que ele se apagou A gente vê Só o filamento Lá dentro Mas daí a pouco Ele se acende Novamente Eu nunca esqueci disso Meu irmão Nunca esqueci disso E todas as vezes Que dentro da lâmpada Do meu coração Está só aquele filamento Que às vezes É através do recurso Da arte Da música Eu consigo acender Minha luz Novamente Então Eu me recordo De uma canção Que eu compus Não faz assim Tanto tempo Quando eu estava Com esse filamento Bem apagadinho E perguntando a Deus Ele falou Meu Deus Mas as coisas Não estão dando certo Eu precisava Tanto de um sinal Deu Para saber Que o senhor Está aqui pertinho Cuidando de mim E ele mandou Um cantor Um cantor Dos mais afinados Que ele já fez Um canarinho Amarelo E aí Ouvindo aquele canarinho Eu reiniciei Meu espírito Meu coração Reacendeu E eu fiz uma canção Ele canta assim Hoje ouvi alguém dizer Na voz de um passarinho Estou sempre ao teu lado Não está sozinho Fez parar-me num instante Busquei onde estava Só teu canto eu ouvi Ele se ocultava Então lutei pequenino Ou sobre a folhagem Pássaro amarelo E naquela imagem Pude ver que estava Perto por demais Numa semente que cresce Numa flor que cai No abraço de um filho Que envolve um pai Numa prece aflita Que de um lábio sai Sábio estou Camarinho Que não deixa de cantar Ante a dor do caminho Sábio estou Sábio estou Cumpre bem Em tua missão Trabalha sem cessar E em todo dom recebido Faz multiplicar Ante os invernos da vida De dor e tormento Trem resigna O teu sentimento Faz da fé A bússola Te guiar Não te entregue Tua cruz Tua de suportar Sempre que o bom Jesus Conseguires notar A voz de um passarinho Na luz de um luar Vai voar Canarinho Hoje já cumpriste bem em mim Tua missão Vai cantar Canarinho Despertando para a vida Outro coração Vai cantar Vai cantar Canarinho Hoje já cumpriste bem em mim Tua missão Vai cantar Canarinho Despertando para a vida Outro coração Hoje ouvi alguém dizer A voz de um passarinho E estou sempre ao teu lado Estar sozinho E aí reiniciou o coração A gente tem que estar atento Às vozes divinas Nesse momento Especialmente Que a gente está retornando Aos trabalhos A gente tem que estar atento À voz dele Porque Deus se faz presente No canto de um passarinho Como diz a canção Ele se faz presente Numa flor que desaboujo Numa flor que cai Na certeza De que cada ser Cumpre o teu ciclo No momento Adequado A gente floresce No momento adequado As folhas caem Somos também seres De estação Né? E esse encontro Especial Que a gente está tendo hoje É um encontro Que a Soraya Diz que é pra reanimar Os ânimos Né? Porque a hora É quase chegada De retornarmos Aos trabalhos E o coração Precisa estar em sintonia Precisa estar atento Com o ouvido De ouvir A melodia de Deus Cantada pelo vento Cantada pelos pássaros Né? Então A arte tem esse poder De despertar Nossa sensibilidade É que a gente atinja Esse estado de espírito Né? Então Antes da gente Passar Repassar Vou encerrar Com uma canção Que nosso pequenino trecho Lembrando do que somos Nessa terra Aprendizes Como alguém Que encontrasse a luz Depois de andar e andar Procurando o caminho Como alguém Que enfim Já pudesse ouvir Respostas que trazem Consolo Sentido ao destino Eu encontrei Tuas páginas E sequei Minhas lágrimas Percebi E a dor da semente É o parto Da vida Como alguém Que já quer Seguir Os passos do mestre Com fé E razão Conscientes Como alguém Que em si Já soubesse Ouvir As vozes Dos seres Que habitam No espaço Infinito Eu encontrei Tuas páginas E sequei Minhas lágrimas Percebi E a dor Da semente É o parto Da vida Minha dor Minha dor Me trouxe aqui Pra entender a flor Que brota em mim Meu amor É aprendiz De um bem maior Que seja assim Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz Minha dor Me trouxe aqui Pra entender a flor Que brota em mim Meu amor Meu amor É aprendiz De um bem maior Que seja assim Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz Feliz É isso aí Faço a peteca pra vocês agora Eu quero mais Vocês não querem não, gente? Eita Que coisa mais boa Escutar esse moço cantando Essa aí nós vamos cantar junto um dia, viu? Aliás, todas, né? Todas Vamos, Calma Gente Vamos continuar, né? Vamos continuar agora Falando um pouquinho sobre A música Na evangelização Vou pedir a ajuda da Kate Pra gente começar Umas reflexões Na nossa casa aqui A gente tem aquele momento De alegria cristã, né? Que é o momento que a gente vai recebendo As pessoas que estão chegando Tentando trazer essas pessoas Pra alegria do Cristo Então a gente começa com essa aqui, ó Olá 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 O dia iluminou Olá 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 Que bom você chegou Aqui Jesus Convida pra entrar Eu 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 Vocês E quem quiser chegar Pra rir Brincar Ouvir Cantar O amor de Deus A vida Trazer Jesus Para o nosso coração Para o nosso coração Que bom você aqui Meu irmão Olá 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 Mato Grosso O dia iluminou Olá Olá São Paulo São Paulo Que bom você chegou Que bom você chegou Jesus Convida pra entrar Eu Vocês E quem quiser chegar Pra rir Pra rir Brincar Ouvir Cantar O amor de Deus A vida Prazer Jesus Pro nosso coração Que bom vocês aqui Meus irmãos Meus irmãos E daí pra frente A gente continua Cantando Com essas crianças Passa por favor Pra mim Kate Com as crianças Com os familiares Com os evangelizadores Porque iniciar a tarefa Evangelizadora com música Eu mesmo que dizer Seja bem-vindo A este lugar De amor E de alegria Através da canção Meus amigos E minhas amigas Acolhemos quem chega Indistintamente Acelerando O que de mais urgente Se faz Quando alguém Adentra uma casa espírita O acesso Ao seu coração Este é o nosso compromisso maior Acessar Abrir esse coração Pra terra Florescer A mensagem Do Cristo Muitas vezes Você concorda Eduardo Que dependendo De como esse Alguém chega ali A música Talvez seja A única forma Pra que esse Acesso Aconteça Quantas vezes Meus amigos Minhas amigas A gente não chegou Numa casa espírita Ou não só Na casa espírita Às vezes a gente Chega na nossa casa Assim atribulada E escuta Uma canção Que vai trazendo Uma tranquilidade Pra nossa alma Às vezes a gente vai pra um local Com a cabeça atribulada Tá tentando Ouvir Uma palestra Ouvir Um curso Mas a gente não tá conseguindo conectar De repente toca uma música Uma música Tipo essa aqui Pai Deus protetor Aqui me ponho Aos seus pés Pra lhe falar Pai Pequeno eu sou Mas seu amor Me deu a chance De poder começar Por isso Peço em oração Que ilumine Meu caminho De cristão Que eu jamais esqueço Que eu tenho Nas mãos A doutrina Da consolação Pai Meu criador Benção maior Tesouro igual Neste lugar não há Pai Ó meu senhor Com gratidão Lhe peço forças Pra fazer Multiplicar Num lar Na casa De oração Numa rua Onde houver Algum irmão Levarei com toda Minha devoção Na doutrina Do meu Coração Pode passar pra mim Por favor Kate Eu costumo dizer Que a música Ela abraça Nossa alma Ela dá um abraço Forte na gente É impossível Não perceber As reações De uma plateia Presencial Ou virtual Mesmo Ao ouvir Alguém que canta O criador Alguém que canta O Cristo A esperança A fé Do fundo do coração A mudança De olhar O sorriso O semblante Que se acerena As lágrimas Que por vezes Descem E parecem A alma Aquele instante Que acontece Com vocês também Estou vendo Tanta gente Uma carinha boa Aqui Estou vendo Gente fechada Aqui Depois vocês puderem Abrir aqui Pra gente ver A carinha de vocês Vai ser ótimo Eu vejo Semblantes Muito sorridentes E felizes Aqui Viu Quando há ritmos E letras Que estimulem A alegria Gestos E coreografias Que convidem A brincadeira A integração A vibração Do ambiente Ela é Contagiante Os pequeninos Em especial São um termômetro Magnífico Por exemplo Tem assuntos Mais delicados Pra gente conversar Com as crianças Que a música Ela já Instantaneamente Ela traz Essa possibilidade Pra gente Como por exemplo Essa aqui Do pessoal Lá do Rio Grande do Sul Evangelizar é a Mar Que diz o seguinte Ensino o espiritismo Você não vai morrer Quem morre é o corpo Quem vive é o espírito Você não vai morrer E pode acreditar De morto De morto vivo Antigamente era presencial Agora é o espírito Vivo morto Vivo morto Vivo morto Quem morre é o corpo Morto ou morto Vivo morto ou vivo Vivo morto ou morto Vivo morto Vivo morto Vivo morto Quem morre é o corpo Morto ou vivo, morto ou vivo Quem vive é o espírito Tocando e acessando o coração, o campo se abre A terra fica preparada e a semeadura nas almas já começa a acontecer exatamente ali Naquele momento de integração, de alegria cristã Aquela melodia renovava umas energias profundas Assim nos contou André Luiz em O Nosso Lar Durante uma oração coletiva da qual participou Acrescentando que após um cântico harmonioso Abundante chuva de flores azuis se derramou sobre numerosas assembleias Balsamizando os corações Vocês lembram dessa passagem? Está naquele capítulo A Oração Coletiva A André Luiz ainda estava um pouquinho fraco ali da recém-chegada dele ao nosso lar E ele vai para assistir essa oração coletiva A gente fica imaginando, gente Abundante chuva de flores azuis se derramando sobre numerosas assembleias Quantos fluidos que não estavam nessas flores azuis, né Eduardo? E como a música permeia esses fluidos, como ela age como veículo Para que tudo isso aconteça, para que tudo isso seja facilitado O autor espiritual ainda foi esclarecido de que ninguém trabalha em nosso lar Sem esse estímulo de alegria Pois a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo Nesse tocante aqui, acho que era Lízes que estava esclarecendo para ele Que lá nos departamentos, nas oficinas do nosso lar Todas elas têm música Porque foi concluído que a música intensifica o rendimento do serviço Em todos os setores do esforço construtivo Então nós podemos dizer, né Eduardo? Que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do trabalho espírita Sem exceção Concordam? Concorda, amigo? 100% O trabalho fazendo a canção é dispersar o que há de melhor em nós, né Cacá? Vai além Hoje mesmo a gente teve o trabalho lá no Menino Barça Nufo De trabalho de assistencial para as famílias Primeira coisa que a gente faz lá Chegou, liga o som Ativa a alma, né irmã? Ativa a alma o coração O coração aberto já é campo fértil, né? E vamos continuar aqui, Kate Olha só Em se tratando de crianças e jovens Em salas de evangelização A música intensifica o rendimento do serviço Não só pela sensação de aconchego, bem-estar, integração e pertencimento que ela proporciona Mas também por favorecer a assimilação de conteúdos, imersão em vivências, assim como de estimular o poder de investigação e criatividade do nosso evangelizando Gente, tem uma coisa mais maravilhoso que a gente chegar no lugar e escutar assim, ó Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo Amor, amor que nunca vai nos separar Amor, amor que nunca vai nos separar Eu me lembro quando eu me mudei de... eu sou do interior aqui de Goiás Uma cidade pequenininha, bonitinha demais, chamada de Pameri E aí com 15 anos eu mudei para Goiânia para estudar, para vir estudar, fazer segundo grau Procurei uma mocidade aqui, gente E no dia que eu cheguei, todos os jovens formavam uma grande roda E ficavam fazendo um caracol, assim, em volta de quem chegava Recepcionando quem estava ali pela primeira vez E aí eu, no meio da roda, com mais uma opulsão de novatos, escutei essa canção E aí foi que nem o começo do texto, sabe quando começa a derramar as lágrimas, assim Você lembra da sua evangelização lá, quando você era pequenininha, lá em Pameri E foi esse o sentimento, o sentimento assim, nossa gente, eu pertenço a isso aqui Não importa onde eu esteja, eu vou fazer sempre parte da família da evangelização A família dos espíritos que sentiam no coração esse chamado de Jesus, assim, para semear com uma energia diferente A terra dos corações Assimilação de conteúdos, a gente... Com certeza a gente sempre utiliza, né gente Canções que possam ou introduzir as temáticas pelas quais a gente vai trabalhar Ou logo após, com jovens, por exemplo Os jovens gostam muito de interpretar canções De compor canções De trazer canções para a gente Então tudo isso é ferramenta para nós Para a gente entrar em contato com a realidade Dessas crianças, desses jovens Trazer para mais perto Para poder fazer com que o nosso trabalho tenha sentido para ambas as partes Não só para o evangelizador que se propõe a levar a mensagem Como para o evangelizador que está ali, entre aspas, para receber a mensagem Porque na verdade é uma via de mão dupla, né meus amigos? Ali a gente não está ensinando, a gente está aprendendo junto Bom, ó, se vocês tiverem alguma vontade de compartilhar alguma coisa durante Levanta a mão, alguém me fala aí, viu Kate? Eu acho que a gente pode ir fazendo aí nessa tranquilidade Para não ficar também só eu e o Eduardo aqui 100% do tempo Eu sei que vai ter um tempinho para todo mundo Mas quem quiser, tiver alguma coisa aí na cartola Quiser contribuir, fica à vontade Pode passar, por favor, Kate? Um bebê ou uma criança que cresce ouvindo e cantando Canções que trazem conteúdos da doutrina espírita Como por exemplo Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Semerar a paz É isso aí, Miriam Ela está fazendo a sementinha lá já, ó Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Semerar a paz Ou então O lado de lá Tem sol, também tem lua Do lado de lá A vida continua É simples assim Saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim De tudo que eu fizer Agora aqui O céu está no coração Nascer, morrer, renascer O céu está no coração E quando a música tenta explicar pra gente que não existe milagre, né? É tudo uma questão de manipulação de fluidos Não é milagre, não É a divina vibração Fluidos da natureza Deus comandando a beleza Não é milagre, não É a divina vibração Fluidos da natureza Deus comandando a beleza Deus comandando a beleza Da criação Tantas canções que a gente tem nesse nosso cancioneiro espírita Que com certeza vão fixando as informações nas nossas memórias Nas memórias dos nossos pequeninos E cedo ou tarde O conteúdo penetra o sentimento com verdade E quando a gente está naquele momento ali Aquele tanto de criança conversando E não está concentrando E a gente quer dar um recado A gente quer chamar atenção pra alguma coisa Chama ao silêncio Chama ao silêncio Essa aqui lá na nossa casa É batata Começou com muita agitação A gente acessa a Maria Elza Tiscati Nossa querida lá do Rio de Janeiro Chama que ele vem Traz o sossego Traz o descanso Traz Jesus também Chama a Jesus Chama a Jesus Chama que ele vem Vem no silêncio Vem sem ser visto Ele me faz também E aí A mudança de vibração já acontece O comportamento modifica Convidando e evangelizando a estar ali Inteiro Presente de corpo E de mente Podemos passar? Jovens e crianças Também tem na música Valiosa forma de expressão Investigação e estimular o pensamento Ambos são capazes de interpretar o que ouvem E também de compor versos e canções A partir de um conhecimento previamente adquirido Ou de sugerir temas a serem trabalhados por meio das canções Ou gostos musicais diversos Estimulando criatividade Protagonismo Expansão de talentos e possibilidades do ser espiritual Pelas escolhas musicais dos nossos evangelizandos O evangelizador atento pode também compreender um pouco da realidade do evangelizando Seus questionamentos, suas buscas, suas tendências Vivenciar este processo é gratificante Pois consolida a evangelização Como via de mão dupla Onde todos aprendem e ensinam juntos A nossa alegria cristã que tão comumente antecede os trabalhos Agrega a todos Prepara o nosso espírito Estimula o desejo de estar ali E aprender o que está por vir Evangelizar com música Meus amigos e minhas amigas É só na nossa alma É colorir o nosso dia É dar e receber o evangelho Colaborando para que o espiritismo seja não só bem compreendido Mas sobretudo bem sentido Essa é a nossa missão maior Espiritismo bem sentido Espiritismo no coração Jesus é a alegria dos homens E onde há alegria Há música Jesus é o consolo dos homens E onde há consolo Há música Canta minha filha Tenhamos bom ânimo Convertamos as nossas dores da terra Em alegrias para o céu Assim nos ensinou Mãe Santíssima Vocês lembram quando ela falou isso, pessoal? Olha a música aqui de novo Permeando processos Tão intensos e tão profundos, né? Nós sabemos através da Medinidade de Chico Xavier Que relatado por Humberto de Campos Que Maria Antes de ir embora Pediu para ir lá onde os cristãos estavam sendo jogados ao martírio E pouco tempo antes Ela olhando aquele semblante sofrido, né? De todos ali Ela sussurrou no ouvido De uma moça Canta minha filha Tenhamos bom ânimo Convertamos as nossas dores da terra Em alegrias para o céu E de uma forma muito comovente Nos é relatado Que todos aqueles cristãos Entraram na arena Cantando, meus amigos Cantando Convertamos as nossas dores da terra Em alegrias para o céu Pode passar? Enfim Música e evangelização São companheiras inseparáveis Concordam todos? Como é maravilhoso Poder utilizar esse recurso Essa linguagem universal Que nos aproxima Que nos faz nos reconhecer Uns nos outros Da nossa parte Fica uma vontade sincera, viu gente? De continuar evangelizando com sons e melodias Todos nós evangelizadores Cantando e compondo músicas A serviço do evangelho de Jesus À luz da doutrina consoladora E que todo o ambiente Que se propõe a evangelizar Tenha na música Uma maneira delicada de exercitar Amor, respeito, compaixão, caridade E que todo evangelizando Que chegue a nossa casa espírita Tenha na música Um recurso especial De encontro com Deus Consigo mesmo E com o seu próximo A música Abraça a alma E Leão Deni nos diz No livro O Espiritismo na Arte Se pudéssemos calcular O poder das vibrações sonoras Medir sua ação Sobre a matéria fluídica Seu modo de agrupar Os turbilhões de átomos Penetraríamos em um dos segredos Da energia espiritual A música A música É terapia A música É cura Ide e pregai Evangelizai o coração primeiro Mas ide contentes Ide e pregai A toda gente Cantando Né Eduardo? É isso aí querido Bom A peteca está comigo agora Cacá Se assim você quiser Eu te escuto até meia noite Horário de São Paulo Então nós estamos Que Nós estamos Que Deixa eu contar um negócio Para vocês Que hoje eu estava Com tanta vontade De começar esse encontro Que eu esqueci Que aqui em Goiás Também A diferença de fuso horário É de uma hora Sabe Eduardo? Fiquei atormentando As meninas aqui Era 12h30 aqui Horário de Brasília E eu lá Gente Eu quero entrar Onde vocês estão? Vai começar Mas brincadeiras à parte Vamos Vamos continuar aqui Eduardo Vamos lá gente Nesse Trechinho que a gente separou Eu trouxe para vocês Um pouquinho Sobre um estudo Que eu fiz uma vez Num congelde Um congresso Que teve em Uberlândia Sobre A arte como ferramenta De educação do espírito Né? Então eu queria trazer Para vocês um pouquinho Desse estudo Né? Para a gente refletir Mais profundamente Sobre a questão da arte Não só o cantar Mas saber Por que que acontece Tudo isso Que acontece dentro de mim Enquanto eu escuto Ou enquanto eu acesso Alguma ferramenta artística Né? E eu sei Que esse Que o tema do nosso encontro É a arte Num aspecto mais amplo Mas como a minha experiência Também maior Agora é com a música Eu gostaria de abordar Aqui Daqui pra frente Essa ferramenta Específica da arte Mas assim É uma opção Simplesmente por ter Uma maior proximidade Com ela Mas o que eu falar Sobre a música Serve também Para pintura Para pintura Para o teatro Para todas as outras Formas de expressão Artística Né? Então vamos lá A música Faz parte Da minha vida Desde os sete anos De idade Né? Já são Vinte e nove anos Então eu posso Então eu posso dizer Que a música Fez parte Também da educação Do meu espírito Como fez parte Da educação Do seu espírito Do meu Eduardo É Do seu De você que está nos assistindo Aí desses cinquenta Participantes Né? Mas talvez você Vai falar Eduardo Mas eu não toco nada Eu não canto Nem debaixo de chuveiro Porque se eu cantar Debaixo de chuveiro É perigoso ele queimar Eu entendo Né? Mas isso não impede Que a música Também tenha feito Parte da educação Do seu Do seu espírito E pra te provar isso A gente vai começar Fazendo um experimento Aqui Só que pra gente Fazer que esse experimento Funcione de fato Eu preciso muito Que vocês se concentrem Nesse momento Né? Porque toda Vivência na arte Como a Cacá disse Como eu disse Ela demanda Uma entrega Né? Então Coloca um fone Relaxa aí Na cadeira Que você está sentada E acima de tudo Permita o sentir O sentir A experiência Que a gente vai fazer Agora É a seguinte Eu vou tocar Alguns trechinhos De canções São canções Que não são espíritas Né? São canções populares Né? De Nacionais Internacionais E a cada Trechinho de canção Tocada Você vai se concentrar Fechar os olhos E tentar Identificar Qual o sentimento Esse trecho de canção Te trouxe Né? Não tem problema Se não for um sentimento Bom Aliás Não existe sentimento Que não é bom Né? Todo sentimento É direcionador Mas Identifica dentro De você Coisa rápida Dez segundinhos Tá? E uma vez Identificado o sentimento Vocês escrevem pra mim Aí nos comentários Tá bom? Por exemplo Ah Eduardo Música um Saudade Música dois É Alegria Né? Não estranhe As emoções Né? Não estranhe Os sentimentos Talvez a gente Se identifique Profundamente Positivo Com uma canção Enquanto o outro Tem um sentimento Negativo por ela Uma tristeza Uma angústia Então a ideia Do experimento É essa mesmo Mexer no sentimento De vocês Mas fique tranquilo Que tudo tem um motivo De ser E foi cuidadosamente Escolhido aqui Pra nossa tarde Tá bom? Serão cinco trechinhos De canções Pra você sentir E identificar O que que essa música Causa dentro de você Vamos lá? Canção My love There's only you In my life The only thing That's right My first in love You're every brave That I take You ever stay by me And I I want you to share All my love With you No one else You do And your eyes Your eyes Your eyes They tell me How much You care Oh yeah You will always be My endless love E aí? Música 1 Ok Sentimento identificado Ok Teve saudades Teve Nessalias Teve Muitas saudades Todo mundo aqui Teve tristeza Tristeza Paixão de adolescente Eu também ia falar isso Paixão de adolescente Amor Saudade Aconchego Adolescência de novo Romance Tempos passados Tudo de bom Que o amor E o namoro Que bom Vamos pra segunda? Música 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 Uma folha qualquer Eu desenho Um sol amarelo Música E com cinco ou seis retas É fácil fazer Um castelo Corro o lápis Em torno da mão E me dou Uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho De tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante Imagino Uma linda gaivota A voar no céu Vamos ver aqui o que o pessoal sentiu Lembranças Crianças lindas Tempo de criança Correndo e brincadeira Saudade Ah, no meio da criançada com felicidade Alegria, imaginação de criança Lembranças Saudade da infância Dos irmãos Música de escola Pureza Alegria de infância Inspiração Brincadeira com os filhos Nostalgia também E liberdade Ótimo Vamos pra outra I heard the war And a secret chord And baby play And please the Lord But you don't really care for music Do you? It go like this The fourth The fifth The minor fall And the major lift The bath To kind Composing Aleluia 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 Amor divino, serenidade, interação, integração consagrada, espiritualidade, vitória, gratidão, amor, esperança Que interessante Sentimentos bons, mas tão distintos um do outro, né? Vamos para a nossa quarta música? Estão me ouvindo? Vamos lá Estou perdendo uma interferência Estão ouvindo agora? Aquele chiado voltou, Eduardo Ah, voltou? Não, agora melhorou, né? E aí? Beleza Então vamos lá Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Coragem, bom ânimo, libertação Doce, chamamento ao bom Reflexão, fé Inovação Persistência, luta Perseverança Ótimo Agora nós vamos para a nossa última Como é que é o som aí? Tá bom, Tata? Imagina, there's no heaven It's easy If you try No hell Below us Above the moon's only sky Rebating on the people Living for today Uh-uh-uh-uh Esperança 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 por um mundo melhor Caminhando pra regeneração Memórias da infância Sonhos Mundo de regeneração Esperança Esperança Sonho Confé Interessante, né, pessoal? Uma tempestade de emoções De sentimentos De vibrações e aí talvez você me pergunte Eduardo, mas foi a música que fez isso comigo? sim e não olha o que eu disse antes esses cinco trechinhos despertaram os sentimentos quer dizer que o sentimento já existia em você a música fez, foi despertado e aqui reside o grande poder da arte, o poder da música a capacidade que essa tem de despertar e acessar a memória do nosso espírito, por isso que quando eu dou um play pra ouvir uma música seja no meu toca-fica antigo ou no meu smartphone de última geração esse gesto é antes de qualquer coisa um gesto de grande responsabilidade talvez você pense, ah, mas isso não é exagero demais? se você acha que talvez seja um exagero o que você acharia se eu te dissesse um simples acorde um simples acorde uma simples nota que a gente ouve pode nos conduzir da alegria à tristeza em um segundo aí eu diria que você está exagerando mas não é o Eduardo Gideira que diz é o nosso querido professor Leão Delis né na obra ele diz o espiritismo e a arte né, intitulado espiritismo e a arte tem uma citação dele que diz o seguinte abre aspas na terra quando uma nota é tocada se ela provém do tom maior o que é o tom maior gente sol maior e maior lá maior se ela provém do tom maior essa nota nos transmite uma sensação de alegria plena e restrita vamos fazer um teste então se ela vem de um tom maior ela nos traz a sensação de alegria mas se ela vem de um tom menor ao contrário o nosso cérebro receberá uma sensação de profundidade algumas vezes de tristeza ou de grande dor querem ver só acordes menores lá menor mi menor é menor e aí funcionou? portanto continuou Leão Denis a esses dois grandes princípios maior e menor correspondem duas sensações alegria e dor assim como um escultor forma uma imagem os acordes conforme seja um atual maior ou menor formarão uma série de pensamentos pensamentos e aqui a gente para meus irmãos que a gente refletiu numa coisa se um acorde faz isso com a gente imagina uma música que possui centenas deles combinados ainda por sempre é por isso que fazendo uma analogia uma música pode significar uma boia que te impede de afundar diante de um momento difícil no marco da vida ou pode significar uma âncora que te afunda de vez diante de uma tempestade desse marco e trazendo esse ensinamento para a nossa realidade para que a gente vivencie no dia a dia relacionado à música relacionado à arte por exemplo quando a gente passa por uma experiência que a grande maioria de nós já implantou na vida quem se lembrou da primeira canção André's Love o término de relacionamento normalmente quando isso acontece quase de forma automática prestem atenção a gente recorre à música então a cena é clássica a gente entra no nosso quarto a gente se tranca e eis que chega o momento de apletar o play e aí você pode escolher ouvir por exemplo não sei se chegou aí no Mato Grosso essas canções que eram as sofrências né que cantavam assim você foi a culpada desse amor se acabar você que destruiu a minha vida lembra dessas canções chamadas sofrências desculpa ter que cantar ela num encontro espírito mas tem um propósito essa música lembra do do sofrimento citado por Léon Denis causado pelos acordes menores pois é esse trechinho começa com Lá menor e termina com Mi menor agora vocês acham que muitas vezes os irmãozinhos obsessores não sabem disso ou muitas vezes intuí ou você acha que eles não sabem o poder que a arte tem sabem eles são inteligentes então muitas vezes intuem compositores a compor músicas emocionalmente destrutivas né e recheiam elas de acordes menores pra que a gente fique ainda mais melancólico e nos impeça mas a gente sempre tem a opção de passar né pra uma outra canção você pode optar por outra música que fale as vezes sobre o mesmo assunto o termo de uma relação por exemplo vou puxar sardinha pro meu lado mas tem uma canção que a gente compôs que chama lucidez ela fala assim sei que a dor aberta mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar se olhar além do que os olhos veem saberá que cada alma ocupa o seu lugar duas abordagens completamente distintas diante de um mesmo acontecimento que por sua vez irão desencadear diferentes relações por isso que eu disse que a arte a música é uma ferramenta poderosíssima que tanto pode despertar ou acentuar a minha pior versão por exemplo se eu tenho uma tendência a ser um espírito melancólico e não tenho desenvolvido em mim o auto-amor é perigosíssimo determinado tipo de música eu trabalho com adolescentes quem trabalha com adolescentes sabe o quanto é perigoso algum tipo de música incita até mesmo um suicídio no caso dessa que a gente cantou a sofrência que me leva fatalmente a condicionar ante o termo de um relacionamento a minha infelicidade a escolha do outro de não me querer mais você que destruiu a minha vida ninguém destrói vida de ninguém a dor que me ensina mas se eu estou fragilizado emocionalmente é devastador o efeito que uma música como essa tem no meu ser tanto em termos de letra como em termos de melodia e isso vale também meus irmãos para as músicas que incitam a violência a prática sexual animalizada o uso do alto e outras coisas mas por outro lado a espiritualidade de luz a espiritualidade divina também sabe o poder da música e nos incita nas composições sobre isso como as que a Cacá tentou ajudando-nos a despertar a nossa melhor versão através da música então através do empoderamento do meu ser espiritual quando esse ser consegue inspirado por uma canção olhar com maior profundidade para suas dores e para situações da vida porque aquela letra e aquela melodia me ajuda a ressignificar um acontecimento e desenvolver um novo olhar e aí a gente escuta algo como sei que a dor aperta ninguém está negando que dói terminar um relacionamento por exemplo mas o amor liberta o amor liberta porque porque transcende o apoio que seja feliz seja comigo ou não porque o amor não tem nada de pós por isso é amor dá asas para quem precisa um voo ao sarco né por isso quando a gente escolhe uma música para a gente ouvir é a mesma coisa ou é até mais sério do que quando a gente escolhe um lugar para frequentar porque haverá consequências emocionais haverá consequências espirituais causadas por essa escolha ainda que a grande maioria nem perceba o efeito dessa então que a gente saiba meus irmãos nos autoeducar utilizando a arte que eleva como aliada para a superação das dores da vida apertando o play com responsabilidade né um outro aspecto belíssimo da arte como ferramenta de educação do espírito é a forma como ela permite a alma do artista se libertar das limitações causadas muitas vezes pelo próprio corpo físico a arte rompe a barreira da limitação física e até mesmo da limitação mental não sei se vocês já viram os vídeos depois procurem das pessoas com Alzheimer avançado não lembra de nada mas de repente quando coloca uma canção que remete lá à adolescência aos bairros ela manifesta emoções ela se recorda né por quê por quê André Luiz tem uma dica ele nos ensina no livro Mundo Maior capítulo 3 a casa mental que a sede da memória do espírito é o nosso perispírito e nele está o registro das nossas experiências ele ensina que temos três tipos de memória o consciente o subconsciente e o inconsciente eu vou resumir aqui o que cada uma delas significa de forma bem simplista o consciente é a memória mais superficial de fácil acesso o que eu almocei hoje onde eu fui ontem o subconsciente já é uma memória um pouquinho mais profunda por exemplo as nossas lembranças da infância que a gente se lembra já com certa dificuldade e por fim temos o inconsciente que é o porão da nossa memória onde está a soma das experiências de nossas vidas passadas e aí de repente a gente vê uma criança que com cinco seis anos de idade vem tocando piano divinamente uma criança que com dez anos de idade pinta quadros que um artista demoraria trinta anos para dominar aquela técnica onde estava essa capacidade de manifestação artística que estava lá impregnada no fundo do porão da nossa memória no inconsciente acessado pela arte o que estamos vivendo o que foi vivido o que ficou esquecido só que ficou impregnado no meu espírito então quando a gente vê essas crianças a gente tem a certeza de que elas não trouxeram o talento no consciente e muito menos no subconsciente logo a arte está armazenada no inconsciente dessa criança lembram do experimento musical que a gente fez no comecinho uns se lembraram de experiências recentes outros da infância outros talvez sentiram algo que nem sabe explicar o que sentir deu nem vontade de escrever porque estava escrito tanta coisa boa mas eu nem senti aquilo e foi no nível do teu inconsciente por isso ao meu ver que Leão Denis cita no seu livro uma vez mais chega um momento na história do pensamento em que a palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as emoções da alma e é nesse momento que o senso musical desperta e entra em acento e esse trecho tem tudo a ver também com um exemplo retratado no filme baseado em fatos reais chamado Nise o coração da loucura esse filme conta a história de uma mulher chamada Nise da Silveira uma das primeiras mulheres e é uma mulher que tem que ser conhecida é um desrespeito a figura da mulher essa mulher não ser lembrada porque ela foi uma das primeiras mulheres a se formar numa sociedade extremamente machista em medicina no Brasil em 1926 e a contribuição que ela fez espiritual a contribuição para a psiquiatria revolucionou em termos mundiais né quando ela então no centro psiquiátrico Pedro II em 1944 no Rio de Janeiro ela teve a humana a humana porque ali os pacientes os loucos os excluídos eram tratados pior do que animais a base de eletrochoque a base de lobotomia que era um procedimento onde se retirava uma parte do cérebro e a pessoa não mais manifestava emoções óbvio ela era desligada ela perdia sua individualidade agora me responda como que um espírito que perde a individualidade a identidade vai conseguir progredir mas a Nise teve a sensibilidade de implantar no lugar desses tratamentos desumanos a pintura e a modelagem e assim através da expressão da liberdade criativa ela conseguiu reatar uma ligação dos pacientes com a realidade isso deu tão certo mas tão certo meus irmãos que no final da história sem querer dar spoiler ela monta uma exposição com as obras de arte dos pacientes eles se acalmam eles conseguem expressar aquilo que estava ali incomodando o espírito e sabe que essa exposição existe até hoje no Rio de Janeiro chama-se Museu do Inconsciente hoje tem mais de 350 mil obras feitas por pacientes do Hospital Psiquêntrico tudo isso graças à arte sabe o que a gente vê nisso meus irmãos a gente vê a bondade de Deus se manifestando uma vez mais bondade essa que permite que mesmo os mais infelizes dos irmãozinhos que vieram sabe-se lá porque com essas limitações encontrem a paz através da arte e sejam capazes de reeducar os espíritos muitas vezes em perturbação por escolhas infelizes do passado e aí para a gente encerrar esse trechinho e ter uma ideia de mais um efeito educador da arte ao propor o ensino da resignação eu gostaria de recordar essa passagem um pouquinho mais profundamente que a Cacá citou né a passagem linda que está lá no penúltimo no penúltima página do livro Boa Nova né naquela ocasião Maria Mãe de Jesus acabara de desencarnar e direcionava-se para as mais altas esferas quando em pensamento mãe que era e aqui estamos com muitas mulheres que são mães que são vovós que são titias mas que compreendem muito mais do que eu o que é ser mãe mãe que era se lembrou com piedade dos cristãos perseguidos e presos nos calabouços pelo crime de amarem demais a Jesus prestes a serem jogados ali pelas feras então o pensamento de Maria a conduz àquelas tristes prisões ela caminha em espírito observando o rosto sem esperança de cada um que estava ali quando de repente ela fita o rosto descarnado de uma pobre jovem na agonia e medo então Maria sopra no ouvido daquela pobre mulher canta minha filha canta pra que convertas as nossas dores na terra em alegrias pro céu e a jovem sem saber compreender e nem explicar o porquê de tamanha emoção que lhe fez vibrar o coração porque ela não via entoa um hino de profundo e internecido amor a Jesus daí a instante centenas de outros prisioneiros que antes choravam no cárcere acompanham seu canto transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de esperança e esse é o mais belo e nobre poder da música servir como oásis em meio aos desertos que atravessamos na África que é engraçado né porque a gente está aqui para educar mas talvez uma de vocês esteja passando por isso e talvez esteja até pensando como que eu vou voltar a evangelizar se nesse instante meu coração está precisando ser cuidado lembra de lembra que ela é um oásis também no deserto e se esse fosse o caso eu desejo que você sinta nesse instante através da música o abraço encorajador de Maria encorajando teu coração evangelizador como uma mãe cantarolando no teu ouvido agora canta minha filha sim que eu estou junto contigo nessa tarefa de cuidar as coisas cubra-me com o seu manto de amor guarda-me na paz deste olhar cura-me as feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar mesmo ferido de espinhos mãe me ajude a passar se ficaram mágoas em mim mãe tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer peço perdão se eu covar meu corpo na dor me alivie o peso da cruz e interceda por mim junto a Jesus canta comigo nossa senhora me dê a mão minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim assim o coração vai cagar não aguenta não vocês também estão com o coração palpitando aí gente ai ai olha só a gente vai abrir uns minutinhos agora né Kate para quem quiser compartilhar algum sentimento quiser fazer algum apontamento sobre o que a gente refletiu agora esse é o momento então um de cada vez vamos compartilhar juntos eu não sei levantar a mãozinha virtual eu levanto aqui mesmo vocês estão vendo como eu falei para a Eduarda eu sou noob como diz a criançada então vai por aqui mesmo gente primeiro assim ouvindo vocês dois nesse momento eu estou muito feliz que a gente está gravando isso porque eu vou ouvir isso muitas vezes na minha vida porque isso está sendo terapêutico e era assim o objetivo maior da gente né era pôr um um band-aidzinho no nosso coração né de cada um de nós participantes e e a hora que o Eduardo fez essa vivência né de das emoções que vão aflorando na gente eu quero assim destacar o valor dessas composições e melodias que trazem grandeza nobreza que agregam né e pra isso porque ontem mesmo eu estava ouvindo na no carro uma música né que eu não sei da época de quem aqui pode ser acho que da Miriam né minha minha colega Miriam Neuza que falava assim né em relação a mulher tu és divina e graciosa estátua majestosa por Deus esculturada né então assim é isso assim é na época dos meus pais e é assim um poema né e hoje assim nem nem me atrevo a colocar como como são colocadas as mulheres nas letras de muitas músicas hoje em dia né assim até por seu encontro espírita né é incoerente não cabe então pra gente ver assim como a gente vai se acostumando com aquilo que não é acostumável né e de repente vai tendo aquilo como uma naturalidade uma normalidade e que tipo de sentimentos que isso está aflorando na gente consciente ou inconscientemente né esses sentimentos afloram sim da sensualidade da sexualidade né então assim é importante que a gente se mantenha atento até como evangelizador pra isso e todas as vezes que a gente fala nesse assunto a Neuza vai me ajudar a lembrar se o nome dela é Nélia né Neuza que se eu não estou enganada ela desencarnada é recém desencarnada é ela desencarnou esse ano ainda né e ela veio uma vez pela FEB aqui em Cuiabá trazer um curso sobre a música e a gente falava sobre isso e eu questionei né como é que a gente pode assim avaliar a qualidade de uma música pra gente poder né levar porque tem umas que são muito nítidas esse limite e tem umas que não né igual o Eduardo colocou essa daí né existe uma uma intenção subliminar ali num acorde maior ou num acorde menor e que a gente desconhece aí eu tava perguntando pra ela né falei olha como é que a gente avalia e ela deu um exemplo que eu vou repetir todas as vezes que a gente falar desse assunto porque pra mim assim é muito valioso né ela era uma senhorinha né e ela olhou pra mim e falou assim olha minha filha deixa eu lhe falar a música ela pode mexer com a gente do umbigo pra cima e nos liga ao céu e do umbigo pra baixo e nos liga a terra então você põe a música e vê onde você mexe se for do umbigo pra cima ela é adequada pra evangelização se for do umbigo pra baixo não então eu acho que é uma uma metáfora e uma conexão sabe porque tudo isso que foi trazido até agora que é por vocês eu creio que mexeu com a gente do umbigo pra cima e nos ligou ao céu então assim olha muito bacana muito bacana mesmo e a gente vai compartilhar muito esses momentos né dessa dessa live gravada é é a fala que eu queria ter gente mais alguém acho que alguém abriu o microfone aí eu Soraya não podia deixar de não falar é é uma alegria imensa um dia eu tava participando de um encontro que tava cacá cantando né parábolas e contos e ela até deu uma ideia assim o Eduardo mandou uma mensagem pra ela né e ela falou assim ah Eduardo uma hora gente assim eu gostaria de tá no encontro junto com você pra gente tá junto né e olha pessoal vocês imaginam a felicidade imensa que eu tô aqui de tá participando desse encontro porque olha era uma um desejo meu muito grande a cacá o Eduardo porque vocês assim eu adoro música né então é pra mim assim tá sendo muito gratificante olha amo vocês ó nós temos uma colaboração no chat se a Grazi quiser falar abre o microfone senão nós vamos ler aqui ela disse assim que na evangelização de bebês as crianças pequeninas ainda estimuladas como nos surpreendem com as suas criações artísticas percebemos quanto são tocadas a sensibilizam pois produzem de forma muito criativa seja nos desenhos nas músicas etc quem mais levantou a mão Tamires Tamires pode abrir o microfone Tamires tava falhando aqui meu meu mouse tem duas experiências que aparecem em artigo científico com relação a aprendizagem de bebês com a música eu acho que já rolou em alguns congressos de evangelização de bebês mas eu não sei se é todo mundo que tá aqui que tem esse contato né mas eu acho bem interessante pra gente saber a capacidade que a gente tem de aprender com as vibrações e com a música desde que a gente tá na barriga da nossa mãe e uma das experiências as mães contavam histórias as mães primeiro contavam três histórias num gravador três histórias diferentes num gravador e uma dessas histórias era contada pro bebê a partir do sexto mês eu acho que daria pra contar desde a concepção mas tá lá eles colocam desde o sexto por conta de uma formação ali do modelo auditivo que eles acreditam mas depois que nasceu eles desenvolveram um dispositivo na chupeta do bebê que se ele sugasse mais e ele tava com um fonezinho ele ouvia a história que ele ouviu durante a gestação se ele sugasse menos ou parasse de sugar ele ouvia as duas outras histórias mas que também era da voz da mãe dele e a maioria deles sugava mais pra ouvir a voz que já era conhecida que ele ouviu durante a gestação foi uma das formas deles perceberem que aquilo era conhecido pra ele de alguma forma e uma outra experiência que é feita também com bebês coloca eles no meio de duas caixas de som em uma caixa de som coloca músicas que os pais a mãe ouviu durante a gestação que ele é familiar e do outro lado coloca músicas às vezes até do dia a dia outras músicas aleatórias e eles vão engatinhando eles viram a cabeça mais pro lado da música que lhe é familiar busca aquela música que lhe é familiar a nossa capacidade de aprender através da música ela é realmente muito fantástica e desde a barriga da mamãe então pra quem tem familiares aí que está gestante se tem alguém aqui que está gestante também pode utilizar de forma consciente pra estimular que a ciência também já está comprovando isso que a gente já vem conhecendo há muito tempo com o Deni e muitos outros estudiosos da doutrina dos espíritos perfeito também muito obrigada eduardo cacá nós temos aí mais uns sete minutinhos é isso é muito real o que a Camila falou e não esquecer né do o quanto é importante a voz da mãe a voz dos pais o estar presente né eu tenho uma amiga minha que ela retornou recentemente existe um projeto na cidade de Recife eu não me recordo o nome direito né mas assim é um projeto imenso imenso né e aí o que acontece lá eles fazem um trabalho também com as mães né pra saber assim como que se dá um vínculo dentro da família às vezes percebe que a criança tem uma dificuldade com o vi familiar tal o que que eles conseguem fazer eles implantam um tipo de um aparelhinho pra mãe utilizar e esse aparelhinho ele mede né a quantidade de palavras que foram faladas entre a mãe e a filha e é impressionante o quanto é vamos falar assim as famílias que mais dialogam que tem a maior quantidade de palavras elas tem um vínculo maior elas tem menos problemas comportamentais porque existe a presença né existe a presença então eu acredito assim que a música ela também influencia nisso né e eu acho que todos nós aqui se a gente se recordar a gente vai lembrar de uma canção de Miná que a nossa mãe nos cantava né tenho certeza que todo mundo aqui tem uma canção né então é é muito engraçado assim que ela atinge mesmo como a gente citou até o nosso inconsciente né a Yolanda levantou a mãozinha aí sim Eduardo obrigada eu queria aproveitar um pouquinho até da sua experiência com jovens né a gente tem um grupo da mocidade aqui no centro e a gente fez muitos trabalhos com música com eles até pra e o curioso até pra eles entenderem como identificar os ritmos que são mais adequados ou menos adequados né principalmente em algumas que são mais populares no meio queria ver da sua experiência até o que que você sugere vou dar exemplo a gente trouxe pra eles informações do tipo de ritmos de vibrações essa questão aí do que toca no corpo né a gente fez uma correlação ali mas aí a gente vem também com a ciência explicando e não precisa muito da ciência pra isso dizendo que o jovem ele tem essa questão do imediatismo e que a condição mental ainda não tem essa não é preocupação essa essa análise a longo prazo então eles não conseguem identificar o efeito se é num prazo muito distante é o efeito aqui então por mais que a gente utilizou de várias atividades pra ajudá-los a entender o impacto de alguns ritmos e a gente trouxe na discussão ritmos ali que eles selecionaram pra gente entender o que vocês ouvem e veio de tudo veio k-pop veio essas populares todas que conhecemos o k-pop foi um grande desafio porque é uma língua que a gente até pra buscar a tradução já foi difícil pra ajudá-los a olhar a letra o que que você traria o que que você tem da sua experiência pra nos ajudar porque eu entendo que a gente tem que ir ali né água mole em pedra dura até um dado momento perceberem ficar o que eu entendo a minha percepção é que estamos é semeando né a gente tá ali pra um dia num momento eles poxa tá fazendo efeito pra mim agora aquilo que foi dito na discussão no grupo é Yolanda uma coisa que a gente tem que se atentar por exemplo eu trabalho com evangelização de jovens há muito tempo em dois extremos eu trabalho num centro aqui em Franca que frequentam adolescentes vão falar assim dos mais do melhor condomínio de Franca mais rico que tem e o trabalho do menino Barçanufo é no bairro mais pobre de Franca então são dois extremos né como que eu chego pro menino da periferia e falo pra ele não ouvir o funk como que eu chego pro menino da periferia e falo pra ele não ouvir o rap aquilo é cultural tá dentro dele ele cresceu ouvindo aquilo qual que é a alternativa hoje graças a Deus a gente começa a ter algumas músicas dentro desses segmentos que tem uma letra um pouquinho mais um pouquinho menos menos afrontosa moralmente né então por exemplo a gente utilizou nos trabalhos da periferia músicas o rap tem muito né tem muitas músicas com uma letra legal tem por exemplo um compositor chama crioulo ele tem umas reflexões muito interessantes e aí por exemplo você pode usar como porta de entrada pra uma outra canção aí você de repente coloca um rap que tem uma fala que fala sobre a importância da gente valorizar o presente e de repente você traz uma música espírita ou uma música diferente e fala essa música também fala isso o que vocês acham dela porque se você chega com o adolescente com o prato pronto ele não come ele não come ele tem repulso o adolescente de natureza ele já é rebelde com tudo que você tenta implantar força então o convencimento ele vem com o tempo né e a mesma coisa quando você chega por exemplo aí já vai ah mas e a evangelização dos meninos que são mais de classe mais altas eu procuro nunca chegar com a música espírita direto a gente tem que chegar hoje a gente tem inúmeras músicas com uma letra positiva então a gente chega com uma mensagem né olha essa canção popular tem essa fala o que vocês acham dela e aí a partir daquela ali a gente abre o campo pra outras músicas né então o segredo é ter tato é ter sensibilidade respeitar o momento de você colocar uma canção por exemplo é o Moacir o Moacir tem músicas que são transcendentais se você escutar pela primeira vez você fala assim não tô entendendo nada do que ele tá falando assim limitado espiritualmente que sou a primeira vez que eu ouvi ele tô entendendo nada do que ele tá falando azul não sei o que né só que aí depois você aprende que esse tipo de música você não escuta com os ouvidos da matéria você escuta com os ouvidos do espírito com a alma e aí você começa a entender o propósito que às vezes tem uma letra tão simples mas a melodia transcende né então a música é o tempo é o momento certo de você implantar eu acho que esse é o segredo segredo não né quem sou eu pra ter o segredo mas o que deu certo pra nós não tá joia obrigada é isso mesmo amigos tudo certo aí podemos continuar Cacá tem mais alguma coisa neste momento a gente pode partir pro segundo momento aqui tô entendendo que a Grazi levantou a mão levantou a mão eu tô só olhando levantei Grazi Olá então ainda sobre os bebês eu olá Cacá Gebrele é um prazer então ainda sobre os bebês eu gostaria de compartilhar experiências exitosas com relação tanto a música quanto a encenação teatral também desde pequenininhos no sentido que a gente incentiva né e eles respondem de uma maneira realmente inacreditável a música por exemplo tem bebezinho que participava desde a gestação a mamãe começou a levar e depois começa a se encantar de uma forma assim muito bonitinha né aquela mesma canção de acolhimento enfim uma maravilha e a questão também da da encenação é porque agora com a evangelização que nós estamos aplicando através de historinhas gravadas e sempre as evangelizadoras produzindo aqueles videozinhos então nós tivemos assim aquela ideia de convidar algumas mamães para participarem com as crianças na construção das historinhas com as crianças e deu muito certo as crianças pequenas ainda fizeram aquelas partezinhas ali e foi muito bacana né então como a arte ali já já toca né e eles já ficam muito empolgados então isso que eu gostaria de compartilhar esse momento né que faz parte aí do contexto para falar que é muito válido mesmo eles compartilham desenhos que eles fazem depois da historinha né sempre a gente pede mamãe né poderiam ter um momento aí de desenho de criatividade e aí vocês compartilham no grupo e aí tudo enfim é de uma maneira muito bacana mesmo é isso gratidão bom nós chegamos naquele momento que imaginemos nós quando a gente está em qualquer seminário qualquer encontro né de mais de uma hora que a gente vai lá para o encontro de evangelizadores dentro da nossa casa espírita aqueles que já conhecem a federação espírita do Mato Grosso ou as suas federativas quando a gente se encontra não tem aquele momento porque o evangelizador eu não sei as outras áreas mas o evangelizador na hora que a gente fala assim vamos nos reunir e fala quem vai levar o que pra comer né eu não sei assim mas aqui no Mato Grosso tem o chamado bolo de arroz o pão de queijo nós temos aí os quitutes na hora que a gente vai para a federação espírita do Mato Grosso a gente lembra da tia Grazi da tia Miriam das meninas da cozinha né que fazem a gente sair agora Cacá e Eduardo neste momento a gente pega e sai das salas faz de conta que vocês estariam os dois cada um com uma sala e a gente ia se reunir e cada um vai procurar o outro evangelizador ia procurar o pessoal da IJ pra contar como tava a sua evangelização né e aí a gente se surpreende que o meu problema é o problema do próximo né interessante isso lá no interior do Mato Grosso lá no interior de Goiás lá no interior de São Paulo como o Eduardo disse agora tanta evangelização talvez aí na área de do centro espírita que fica no centro da cidade no centro espírita que fica lá na periferia as dificuldades dos jovens são as mesmas né e aí a gente se reunia neste momento pra bater este papo e foi o que aconteceu indiretamente nessas inscrições que a gente pediu pra fazer né a gente preencheu umas questões ali e aí neste momento agora nós vamos chamar o nosso café da tarde aquele café do lanche fez aquela mesa grande se alguém quiser uns dois minutinhos pra levantar pegar o seu café pegar a sua água ou a gente também pode continuar eu tenho a minha garrafinha de água aqui eu não sei se o pessoal trouxe seu café mas é o nosso aconchego sinta-se do lado da pessoa do lado sinta-se falando com ele agora e batendo aquele papo gostoso que foi que vocês fizeram conosco quando responderam as questões então a nossa proposta é agora eu vou chamar agora a Jéssica Bicudo uma das evangelizadoras do Mato Grosso da cidade de Cuiabá colaboradora do AIJ pra nos falar sobre a primeira questão que a gente trouxe perguntando né quais foram ela vai nos mostrar quais foram os sentimentos relatados aí da primeira questão Jéssica tá por aí pra conversar conosco vai buscar seu café Cacá ótimo o Eduardo quer buscar alguém mas ó o pessoal levantou pra buscar o café então nós temos dois minutinhos pra buscar um café o Eduardo vai buscar uma água quem quer levantar e buscar uma xícara de café uma xícara de chá querem então tá bom dois minutinhos eu já vou chamar aqui ó pensa que eu tô lá dentro da recepção falando assim pessoal vamos lá já pegaram sua xícara de café água a Maruza também foi a Dani também foi então vamos lá porque evangelizador a tia Grazi gente olha a foto da tia Grazi olha a tia Grazi Grazi agora me senti na federação olha isso Cacá era isso que tinha na federação espírita do Mato Grosso olha lá olha eu quero esse bolo aí quando eu for em Cuiabá em Cuiabá em Cuiabá aí ó as rosquinhas aqui Grazi a Soraya a Soraya ouviu a Neuza também a Lia todo mundo ouviu né então assim quando voltarmos presencial nós temos que ver a agenda da Cacá que ela falou que ela quer esse bolo quando vier então sabor do bem vai estar em ativa né Miriam aí a tia Mônica porque a tia Mônica tem ó uma mão soninha cuidando do nosso alojamento pensa que neste momento ela estaria lá cuidando de nós todo mundo já voltou então tá bom então agora eu vou chamar a Jéssica pra nos falar oi Nô que bom que você já chegou e tá aí conosco para nos falar como a arte pode contribuir na ação evangelizadora Boa tarde amigos estão me ouvindo tudo certo Kate tudo certo tudo certinho que bom estarmos juntos novamente é uma alegria aquece o coração e pra iniciarmos a resposta a gente vai citar aqui uma fala de Leão Deni que ele fala o seguinte a poesia não é senão apenas uma forma da música ela é submetida as mesmas leis do ritmo da vibração que são as leis da vida em seus estados superiores então assim como Leão Deni fala nos coloca de forma brilhante aqui a gente trouxe as respostas as respostas de vocês as nossas respostas porque todos nós respondemos qual a importância da arte na evangelização mas a gente trouxe aqui em forma de poesia para entrarmos nessa vibração superior conectadas as leis superiores como Leão Deni fala então quem criou essa poesia podemos dizer que somos todos nós e a gente vai colocar aqui o poema que traduz todas as respostas que colocamos lá espírito imortal em nova jornada que está desculpa espírito imortal em nova jornada que está é isso o está só está diferente calma aí trazendo na bagagem compromisso de despertar a luz divina que em si já está por muitos caminhos passou por teorias trilhou mas é na arte do sentir que se completou em meio a muitas tecnologias amar tão fácil não foi só se sabia buscar palavras que soltas nada transformavam ó arte amiga que bom ter contigo a sensibilidade do amor um antes e depois dele aqui se registrou a composição mais bela de exemplos de amor na rede sensível do evangelho se encontrou construiu a arte do saber tocou a música do sentir e dançou e deu vida no viver em alegria Jesus mestre e amigo neste espaço infinito mostrou que talentos escondidos achados seriam por aquele que muito amou resumidamente nós colocamos que a arte nos contempla o nível do sentir muitas vezes a gente tem aqui mas tem dificuldade de trazer para o coração e é por meio da arte seja a música seja o teatro seja diversas formas que a arte nos traz a possibilidade de trazer o saber para o coração e assim a gente poder vivenciar cada vez caminhando de uma forma leve e suave então esse é o papel da arte na evangelização sobre a maneira como já foi colocado aqui trazer o sentir é isso passo para a Kate novamente a gente não tem ainda um título deste poema então fiquem à vontade de colocar aí porque todos nós colaboramos como a Jéssica mesmo disse são as respostas juntas desta primeira questão e todas as artes contribuem para a maior de todas as artes que é a arte de viver diz Bertol Brecht e com isso nós vamos chamar a nossa amiga Sorainha Maciel para nos falar sobre a segunda questão Olá pessoal é assim é um prazer imenso estar aqui acho que estamos todos nós com os corações em júbilo e alegria desses momentos tão amargantes tão importantes para nós com certeza o meu coração também foi colocado o bandai de que a que a Soraya Martins falou a segunda questão quando nós fizemos a inscrição foi com relação aos desafios para sua aplicação na prática só que a gente não vai falar dos desafios nós vamos falar das sugestões e possibilidades para superar esses desafios a criatividade então eu vou pedir para minha amiguinha ela vai estar aqui comigo oi e ela vai estar falando para a gente né essa aqui é a Belinha e eu vou dizer para vocês possibilidades artísticas e de acolhimento então em cima dos desafios que vocês colocaram naquelas nós vamos trazer aqui para vocês Walter Oliveira Alba que no seu livro Educação do Espírito nos diz que a arte é atividade criadora por excelência não apenas como ação motora física mas dos movimentos intensos da alma do ser espiritual a arte é dos valiosos canais da expressão e aí então nós podemos utilizar o teatro as crianças e jovens podem reproduzir tarefas do dia a dia dramatizar trechos de livros um trechinho do livro o pequeno príncipe só se vê bem com o coração e o essencial é invisível aos olhos música e se nós não sabemos tocar um instrumento e um cantar nós convidamos esses maravilhosos colegas nossos amigos do movimento espírita para cantarmos junto com eles Cacá e o Eduardo e aí nós vamos poder trabalhar a música também com nossas crianças e jovens a dança sapateado o centro espírita Cuiabá Soraya Martins sabe bem disso fizeram um trabalho maravilhoso com uma música e um sapateado e também podemos trabalhar o nascer de uma semente a lagarta que vira borboleta pintura dobradura né e podemos também fazer modelagem ensinar a fazer a massinha com a farinha com o sal e aí nós damos a receitinha tudo isso no presencial ou no virtual e também literatura poesia jornais escritos e murais tipo extra 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 saiba mais sobre a irmã de Castro Rocha nossa querida Neimei e aí as crianças podem fazer uma pesquisa sobre ela e também gente mandar cartinhas para os nossos evangelizando fazer visitas e a família assim aceitar e desta forma o evangelizador condizá a criança e o jovem para os canais superiores da vida e aqui nós deixamos uma mensagem de Leão Diniz em um espírito mas numa arte a arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação é a fonte das mais puras alegrias ela embeleza a vida sustenta e consola nas provas quando ela é sustentada inspirada por uma fé sincera por um nobre ideal a arte é sempre uma fonte fecunda de instrução um meio incomparável de civilização e aperfeiçoamento então gente os desafios todos podem ser superados e mãos a obra ânimo estamos juntos beijo e aí gente nós deixamos aqui a nossa contribuição das possibilidades tudo que vocês colocaram lá como desafio nós tentamos deixar uma forma de auxiliar com possibilidades artísticas e de acolhimento e aqui eu tenho a minha família né os meus queridinhos que podem auxiliar na tarefa da evangelização é isso pra você Kate sobre as dificuldades encontradas né todo mundo contribuiu e aí a gente pensou trazer dificuldades né como se nós só virmos hoje soluções né a gente viu soluções que acalentou as nossas almas a última questão que nós colaboramos foi definir definir o que evangelização é para nós que é uma arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas realmente evangelizar é isso ela significa a mais profunda exteriorização do ideal a divina manifestação desse mais além diz Emmanuel nós vamos compartilhar então a contribuição que todos nós fizemos neste momento desta olhar e os lírios do campo olhar e os lírios do campo como eles crescem esses foram os sentimentos que nós expressamos na nossa evangelização nós temos ela traz fé na vida para nós ela traz amor ela traz alegria ela traz contentamento ela traz perseverança esses são os lírios do campo esses são o semear que nós trazemos todos os dias os lírios dos campos como eles crescem eles crescem assim desta forma que Cacá e Eduardo nos mostraram hoje nós conseguimos com pequenas artes ou com grandes artes mas o que é evangelizar a não ser uma arte bendita que Jesus nos deu a trombeta os acordes ele deu e nós somos as trombetas conforme Cíntia disse no último encontro nós estamos semeando esses lírios benditos que Jesus deixou que nós dirigíssemos ao caminho do bem nós em primeiro lugar e estes seres que são tutelados a nós em alguns momentos da vida e para provar isso nós recebemos hoje uma linda canção que realmente os lírios estão crescendo Cacá e Eduardo não chorem porque nós já choramos bastante nós vamos deixar aqui a este belíssimo quadro feito por todos nós juntos e vamos agora compartilhar a música o som já está compartilhado então eu vou lá vamos nesse outro aqui eu canto a musiquinha para a tia Grazi Olá 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 dia nome não Olá Olá que bom você chegou aqui Jesus pra gente convida pra entrar é o céu aqui sem chegar pra rir brincar ouvir cantar amor de Deus a vida da fé Jesus com nosso coração possa ser aqui que bom você aqui meu irmão que bom você aqui meu irmão então esses são os lírios do campo que já estão sendo semeados graças a esses evangelizadores que estão tocando a trombeta conforme os acordes de Jesus semeemos hoje e sempre eu agora retorno e repasso para Cacá e para o Eduardo acho que eu estou muito emocionada para voltar tu acha que eu vou deixar o Eduardo passar fazer primeiro cadê o Eduardo só um momento essa é uma aluninha do três anos olha que bonitinho já cantando a musiquinha da Cacá é muito lindo né gente três anos é a gente vai com esses testemunhos tendo a demonstração vivo de que a música ela vai despertando no espírito ainda em tenridade essa memória divina né gente que a gente aqui é semeador disso né dessa certeza de que somos todos centelhas divinas e trazer o quanto antes a nossa alma e a alma dos nossos evangelizantes para esse contato com essa essência divina com essa certeza de que se a gente consegue colocar Deus no centro de tudo todo o resto nos é acrescentado ela está cantando aí do jeitinho dela pode ter palavra que ela nem conhece mas daqui a pouquinho ela vai interiorizando as palavras e as memórias divinas vão sendo cada vez mais acessadas né Eduardo vou deixar com você meu amigo primeiro ah que lindo eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por crianças mas me 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 fez recordar um episódio assim triste num primeiro momento mas que depois me mostrou o quanto quando a gente lida com criança com adolescente é como se Jesus chegasse pra gente e falasse assim olha eu confio tanto em você mas tanto em você eu vou te oferecer o solo mais fértil que existe na terra pra você plantar as tuas sementes que é o coração de uma criança, que é o coração de um adolescente e essa é a nossa responsabilidade meus irmãos de ter recebido essa missão de plantar cada um com a sua semente, cada um com a sua forma de plantar esses corações e teve mais ou menos uns dois anos atrás um pouquinho antes da pandemia eu trabalho com prevenção suicídio e de vez em quando eu vou nas escolas falar sobre isso fazer as palestras e aí o que aconteceu não sei se por aí no Mato Grosso tem mas aqui em Franca tem, o estado de São Paulo tem um projeto que se chama projeto Buri né é um projeto de desenvolvimento artístico perdão de desenvolvimento artístico das crianças e adolescentes onde eles têm aulas de teatro aulas de música e acontece que naquela ocasião eu não conhecia eu não conhecia nenhum deles acho que a maioria nem espírita eles me chamaram pra falar pra uma turma e uma das alunas havia desencarnado pelo suicídio né e eu pensei meu Deus como falar né qual qual abordagem que eu vou te dizer pra tocar esses corações desses meninos e torcer pra que eles não sigam o mesmo caminho mas ao mesmo tempo não condenar e a linguagem da música se mostrou muito eficaz e aquele dia eles ficaram assim emocionados tudo e eu lembro que foi no começo do ano isso foi em março de 2009 alguma coisa assim e aí a vida seguiu né eles superaram sei lá não sei o que aconteceu depois mas quando a gente estava em novembro de 2019 chegou um convite pra mim né e nesse convite os meninos falavam assim olha a gente faz muita questão que você vá ver o nosso coral de encerramento que eles usam apresentar no teatro municipal daqui de Franca né eu falei nossa fiquei tão feliz de eles terem lembrado de mim que eu falei nossa que legal né se lembraram vou sim com o maior carinho com o maior prazer no dia que eu fui lá a música que fez parte assim de todo o encontro foi uma canção que eu compus no momento que eu também tinha aí minhas encruzilhadas uma canção que chamou se fosse por um dia e aí eu cantei pra eles naquele dia vocês acreditam que eu tô lá no meio da plateia ouvindo aquelas vozes lindas uns 200 meninos cantando de repente eles começam a cantar minha música olha eu não sei nem descrever a emoção que eu senti não por eles estarem cantando a minha música mas por saber da semente que havia florescido naqueles corações sabe a certeza de que valeu a pena ter plantado aquele dia e a gente tem uma frase em educação que fala assim que quem trabalha com educação planta tâmaras né e às vezes uma camareira ela demora 100 anos pra produzir um fruto mas ela produz a gente não pode desistir de sumir então sei lá cortando esse encontro eu queria cantar pra vocês essa canção pra que durante ela vocês se lembrem do compromisso assumido cada um aqui como evangelizador cada um aqui como semente isso é encoraja porque a hora está chegando imagina como trabalhadores da última hora o solo que nos foi conferido o solo que nos foi confiado então que inspire esse recomeço e que a gente volte e mais amor está tendo a vida se fosse por um dia somente por mais um só dia pra você fazer o que ainda não fez o que é que ainda não fez o que você faria me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez fosse sua última vez o que perdoaria o que você relevaria priorizaria no dia da última vez fazer diferente talvez sorriria mais fácil talvez abraçasse mais fácil um gesto pequeno um ser mais cortês fazer diferente talvez aprender respeitar sentimentos e saber esperar o tempo que tal se gastasse alguns poucos minutos ao menos uns poucos segundos pro fim de teu dia pra olhar a beleza da flor pra sentir do irmão a dor nossa vida é uma estrada de caminho incerto talvez longe ou perto não há tempo a perder com sofrer é seguir o caminho mais reto vale a pena pensar em viver descobrir o sentido da vida seja hoje porque não sabemos qual será a hora da partida então nesses tempos eu li uma uma reflexão de uma escritora que falava assim, né, que sempre que a gente vai receber o resultado de um exame especialmente quando é uma aquele resultado que a gente sabe que pode haver ou não uma doença grave quando dá positivo e a gente tá com a doença a gente se pergunta, né, nossa, mas por que eu? e ela reflete o contrário ela fala assim, por que que quando ele sai negativo a gente não se pergunta, por que não eu? por que o resultado não saiu negativo? então, diante de tudo que a gente passou nessa pandemia quanto de nós perdemos entes queridos pessoas queridas que a gente se pergunte por que não eu? por que a minha vez não chegou? que a gente se recorde que se não chegou é porque ainda tem muito a ser feito tem muito a ser plantado então, entende de bom ânimo coragem o mundo tereis aflições mas eu venci ver as tâmeras dando seus frutos ainda que seja lá do plano espiritual vai valer a pena Eduardo o bom ânimo, né a gente o grande o grande sentido da vida nós que já conhecemos a realidade espiritual e a nossa verdadeira morada é manter firme o nosso bom ânimo e assim como você disse no começo naqueles naquela música que você cantou do Canarinho, né que você compôs num momento em que sua luzinha estava fraca, né como é que a gente oscila, né a natureza ensina a gente tanto, né depois da noite sempre vem o dia depois da sombra sempre tem a luz mas nós todos aqui a gente a gente vacila no bom ânimo a gente vacila assim como Bartolomeu um dos discípulos mais dedicados de Jesus Bartolomeu ele era tão dedicado tão concentrado em Jesus mas Bartolomeu era triste por vezes Jesus surpreendia Bartolomeu em profundas dores e reflexões assim, sabe e um dia numa conversa com Jesus ele deu uma desabafada daquelas que a gente faz direto, né e ele disse assim pra Jesus Mestre não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças pro reino de luz que nos espera os corações quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo experimentei uma nova coragem pra atravessar as misérias do caminho da terra pois aqui o selo do mal da dor parece obscurecer as coisas mais puras por toda a parte a vitória do crime o jogo das ambições a colheita dos desenganos e aí Jesus Jesus vendo aquela voz embargada de Bartolomeu diz pra ele assim Bartolomeu a nossa doutrina entretanto é a do evangelho ou da boa nova e já viste Bartolomeu uma boa notícia não produzir alegria fazes bem conservando a tua esperança em face dos nossos novos ensinamentos mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo isso não quer dizer que eu não desdenhe que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo aqui um dia os corações que morejam na terra achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos e na obcecação da sua vontade própria a maioria dos viajores da terra estão sempre desalentados ferem a fronte nas pedras da estrada cerram os ouvidos a realidade espiritual vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas indesesperadas imprecações e amargurados gemidos sem enxergarem a fonte cristalina a estrela cariciosa do céu o perfume da flor a palavra de um amigo a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho essa passagem meus amigos está lá ainda no Boa Nova um capítulo que se chama Bom Animo e desde que as meninas me convidaram para participar desse encontro Eduardo engraçado como Deus é tão providencial sempre tão perfeito porque eu também estava passando por um momento de testemunho no Bom Animo sabe assim quando minha luzinha também estava bem bem assim oscilante e aí eu comecei a voltar nas canções porque a arte a gente tem que usar para o benefício nosso também trazer as canções trazer a literatura trazer o cinema o teatro para poder encharcar a alma de esperança e eu sempre me nutro de esperança compondo porque isso mexe aqui comigo com as minhas memórias divinas e aí compus uma canção para esse nosso encontro na verdade uma oração que se chama eu te peço meu senhor então eu queria compartilhar com vocês essa oração desejando que todos se sintonizem comigo nessa súplica meu senhor no silêncio do meu quarto meu desejo é mergulhar no teu amor senhor imagino-me em teus braços e te entrego minha verdade a minha dor sei que nada me acontece sem motivos sei que a vida segue a lei é natural mas a coisa por aqui anda pesada é demais e é somente junto a ti que encontro paz e descanso e me amanço e me amanço me refaço me renovo em esperanças e te peço meu senhor não me deixes não me deixes me afastar do teu amor sei que nada me acontece sem motivos sei que a vida segue a lei que é natural mas a coisa por aqui nada é pesada demais e é somente junto a ti que eu encontro paz e descanso e me amanço me refaço me renovo em esperanças e te peço meu senhor não me deixes me afastar do teu amor não me deixes me afastar do teu amor não nos deixes nos afastar do teu amor esse amor que veste os lírios do campo que alimenta as aves do céu esse amor que tudo sabe que nos sonda constantemente que diz pra nós buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça e tudo mais tudo mais você vai acrescentar e nesse instante tá chegando o finalzinho meu coração já tá palpitando parece que eu não queria que acabasse acho que vocês também não você também não Eduardo tá muito gostoso que é impressionante como a gente se reconhece né gente como a gente se se reconhece pertencendo a uma mesma família vocês estão vendo esse banner aqui estão vendo que tem um azul lindo né um azul forte várias crianças aqui correndo no monte e aqui no fundo eu não sei se dá pra ver tem tem uma turminha indo e tem uma turminha chegando de lá pra cá de cá pra lá então agora eu queria propor que a gente fizesse um exercício através da canção eu vou pedir pra gente se imaginar nesse monte aí nós somos essa turma aqui tá somos todos nós aqui juntos numa tarde bastante azul reunidos como agora assim como agora pra gente orar então eu vou pedir pra gente fechar os olhos e realmente conseguir imaginar essa tarde azul e a gente lá naquele monte aquele monte galileu onde muitas vezes tantos corações se reuniam pra ouvir a palavra de Jesus e nós estamos ali juntos sintonizados nessa energia nessa sintonia com as maravilhas do reino onde nosso coração se enche de esperança as nossas energias são renovadas e eis meus amigos e minhas amigas que de repente ele chega com aquela luz divina e olha profundamente no olho de cada um de nós aqui e nos diz assim amados é a voz que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do evangelho depois dos discípulos é a voz que confio essa tarefa vocês serão semeadores fermentos do evangelho divino dar-vos eis da minha paz que representa a água viva da vida entretanto não tem mais diante dos caminhos obscuros e ásperos sede fiéis ao meu coração como eu sou fiel e o bom ânimo representará a vossa estrela e de algum mundo onde teremos de vencer o mal aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso pai em obediência feliz a sua vontade augusta meus amigos nesse dia foi-nos confiado o serviço glorioso de evangelização das coletividades sob a inspiração de Jesus Cristo que possamos juntos com essa certeza dessa presença que jamais nos abandona que diz pra nós jamais os deixareis a sós e vamos dizer assim pra Jesus naquela tarde azul eu pude te sentir no monte galileu teu chamado eu compreendi então meu coração de esperanças palpitou uma alegria imensa me invadiu me levantou Cristo estou aqui tão pequenino a te seguir tomo a minha luz e sou o fermento e sou o fermento do evangelho de Jesus Cristo e sou o fermento e sou o fermento do evangelho de Jesus esse fermento esse fermento invade a nossa alma e nós voltamos ao trabalho dizendo pra ele novamente Senhor Senhor aqui estamos alegremente ao seu dispor as nossas mãos oferecemos na construção do reino de amor o reino 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 grande gratidão grande gratidão mesmo o artista é um dos mais devotados missionários de Deus por quanto saberá penetrar os corações na paz na meditação e do silêncio alcançando mais alto o sentido da evolução de si mesmo e dos seus irmãos em humanidade Emmanuel antes de nós passarmos pra Neuza nós queremos agradecer a todos e pedir que colaborem com Jesus dando a sua colaboração nós encaminhamos no grupo do WhatsApp que vocês fizeram a inscrição um link pra vocês darem a colaboração sobre este evento nós vamos mandar aqui no bate-papo também tá bom e fiquem com Deus Neuza com você excelente né melhores convidados não poderia nós ganhamos muito com a presença de vocês nossas corações estão mais a luzinha mais acesa lembrei que ele quando faz alguma coisa certa ele falou a luzinha do coração tá brilhando então nós estamos todos aqui com os nossos corações mais brilhantes do que chegamos eu quero passar eu quero passar para o Alacorder que esteve o tempo todo aqui nos prestigiando também vice-presidente doutrinário da federação assim como a Luísa que permaneceu conosco muita gratidão passar para ele se ele quiser falar um oi para todos ter os corações amigos inicialmente agradecer nosso querido Eduardo nosso querido Atacar pela dedicação por essa sublinha amorosa do coração de Jesus nessa missão de levar a rua na cordeira acho que seu som está desligado pronto ligado ok desculpa querida alma irmãs queridos corações amigos que possa Jesus prosseguir nos envolvendo no seu coração na sua luz no seu amor queremos agradecer com muito carinho e ternura ao nosso querido Eduardo nossa Cacá pela grande oportunidade de estar nos oportunizando reflexões tão profundas através da música que eleva nossas almas e aquece os nossos corações e agradecer também a toda a equipe de trabalhadores do bem da nossa querida federação que trabalharam diuturnamente para que tivéssemos um evento como este com a qualidade amorosa e acolhedora como sempre Jesus nos abençoe e que prossegamos levando essa mensagem do bem onde quer que estejamos lembrando o pobrezinho de Assis que colocou carinhosamente Senhor fazemos instrumento da sua paz que nós sejamos então instrumento da paz de Jesus onde quer que estejamos e como estivermos gratidão muita paz com os corações agradecidos iluminados já convidando-os para o próximo no dia 7 de outubro vamos fazer então a nossa oração de agradecimento Senhor Jesus sois Senhor o motivo o que nos motiva a prosseguir nessa jornada que escolhemos Senhor o caminho que trilhamos da evangelização enquanto juvenil que possamos Mestre Amado abastecer sempre nossas almas de reservas de ânimo de coragem para que a perturbação não alcance os nossos espíritos para que possamos Senhor sempre perseverar que possamos Mestre querido sempre nos mirar nos seus ensinamentos nas lições amorosas que nos deixastes buscando apresentá-las para as nossas crianças para os nossos jovens que reconheçam em ti Senhor aquele irmão Mestre que nos orienta que nos guia nos mostrando sempre o melhor caminho a seguir Senhor que possamos desenvolver em nós Senhor as virtudes que estão ali latentes colocadas pelo nosso Pai Celestial e através do teu evangelho de amor que devemos realizar isso Senhor que a tua bondade infinita possa estar envolvendo a cada coração aqui presente e todos os lugares onde eles representam seus lares os centros espíritas de origem as cidades onde estão para que a luz do teu amor Senhor possa irradiar envolvendo a todos instalando o Senhor no nosso estado no nosso planeta a paz a compreensão o espírito de serviço para que não esmoreçamos jamais que possamos Senhor fazer o sacrifício que nos é pedido mas jamais desistir sob qualquer desculpa que seja por isso que te agradecemos hoje sempre Senhor por renovar sempre as nossas energias a nossa vontade o nosso querer nos abençoa nos ilumina e permaneça conosco Senhor em nossos corações hoje e sempre graças a Deus imensa gratidão gente a todos todos conseguem abrir as câmeras podem conseguem vamos tirar a Lia e a Jéssica me ajudam a Toraya também tirarmos aí uma foto todo mundo com os corações ou com as emoções aí que conseguem colocar aqui vamos lá primeira vai colocando no grupo e a segunda são duas aqui muito bem pessoal a gente vai parar a gravação agora hora hora a